Não assista esse anime, é uma baixaria, você vai se traumatizar. Se você for criança, saia desse vídeo agora. Ó, pelo menos eu tô avisando, porque isso aqui não vai ser vídeo pra criança não. Já saíram, agora vamos pro vídeo. Titan Bride, a esposa do Titã. Olhando o nome assim, você pensa que vai ser um anime no estilo Ataque on Titan, dos caras matando os bichos. Rapaz, ele pega o Titã, mas é de outra forma. Esse rapaz vivia de boa no mundo dele, até que ele vai pra outro mundo. Quando ele chega lá, ele recebe um pedido curioso. Esse rapaz aqui, que é um Titã, né, é um gigante, pede pra que o garoto seja sua esposa. É, sua esposa. A partir daí, vocês já imaginam o que é que ele mostra, né? Sim, mostram esse tipo de cena que você tá pensando mesmo, baixaria total. Agora imagina esse cara aí, o Titã fazendo, rapaz, nem imagine, não assista.